No vídeo de hoje, eu decidi fazer merda! Eu vou fazer a famosinha do TikTok, a Curtem Bens. Se der merda, esse vídeo vai acabar em eu indo para o cabeleleiro. Pronto. O tamanho do pente! Ah, não. Basicamente assim, ó. Ai, senhor, por favor, não deixa eu fazer cagada. Eu tô arrengando. Agora vai, foi. No vídeo de hoje, eu decidi fazer merda! Por que não, né? Por que não? Hoje eu vou cortar a franja. Gente, eu não sei por que que eu faço essas coisas. Parece que fica uma vozinha na minha cabeça. Ai, dá uma mudada, faz alguma coisa. Ai, tá tanto tempo com esse cabelo. Faz alguma coisa. E aí, eu vou fazer. Eu vou fazer a famosinha do TikTok, a Curtem Bens. Eu tô aqui com um tutorial porque eu não sou profissional. Inclusive, se vocês forem fazer, procurem tutoriais de profissionais na internet. Isso daqui não é um tutorial, tá? Pelo amor de Deus. Só vou compartilhar com vocês a minha loucura mesmo. Tô aqui com um pano, né? Pra os cabelos cair. Ai, gente, meu Deus. Só corto meu cabelo no cabeleleiro. Eu nunca corto em casa. Nunca. Porque eu acho que cabelo é coisa muito séria. Aquelas, né? Porém, sei lá, eu decidi. Por que não me arriscar, né? E fazer coisas diferentes. Essa aqui é a minha franja, tá? Eu tenho franjão. Nada de especial. Quase não tem caimento. Enfim, só um franjão. Só pra dizer que tenho. E eu vou fazer a Curtem Bens, que é essa franja aqui. Só que, como eu não tenho esse dom. Na verdade, eu tenho esse dom, né? Jogar pro universo. Eu não vou fazer tão curto. Eu vou fazer maiorzinha, entendeu? Se ficar bom, eu diminuo. Se eu ficar com medo, eu não diminuo. Aí eu vou decidindo aqui com vocês, tá? Gente, sério. Será que eu tenho demência? 1h35 da tarde. Às 4h, eu vou sair, tá? Aí você me perguntou. Mas por que você vai gravar esse vídeo no dia de sair, Tamiz? Não sei, gente. Porque eu sou maluca. Meu cabelo também é meio estranho, ó. Esse é o tamanho do meu cabelo, tá? E o que é isso aqui? Não é do tamanho da minha franja, mas também não é do tamanho do meu cabelo. Não vou cortar, né? Vai que... Deixa eu trazer aqui pra trás pra ter certeza que... Ai! Eu tava pensando em cortar o cabelo inteiro, gente. Embaixo aqui também. Tirar uns 4 dedos. Pra mim isso é bastante, tá? Porque eu sou miserável pra cabelo. Tipo assim, eu não gosto de cortar cabelo, entendeu? Eu tenho pena. Porém, eu tava encapetada. Sei lá, eu tô meio encapetadinha. Tô com vontade de fazer uma merdinha, entendeu? Vamos lá jogar pra trás. Gente... Ai! Se der merda, esse vídeo vai acabar em... Eu indo para o cabeleireiro. Pronto. Resolvido. Entendeu? Ó, acho que agora tá mais certinho, né? Provavelmente não. Pra quem entende, deve tá tudo uma bosta. Mas... Detalhe! É um cabelo dividido no meio, né? Eu não uso cabelo dividido no meio. Se eu não gostar... Senta e chora. Tem que dividir o cabelo no meio. Peraí, eu vou virar aqui. Será que isso é o meio? O tamanho do pente! Ah, não, gente! Eu não tenho pente fininho, sabe? Será que eu vou gostar de cabelo dividido no meio, gente? Ah! Se eu não gostar... Pra sair hoje, eu viro, sei lá. Eu dou meus pulos. Respira, não pira. Bem no meio, né? O que vocês acham, gente? Vê aí. Ai, gente, eu tô muito feia de cabelo repartido. Cara, eu não vou pensar nisso. Como ele usa um pente bem fino, eu vou usar esse daqui. Que separa melhor. Tá vendo que aquele ali, gente? Meu Deus. Gente, eu vou usar essa tesoura aqui, que ela é da Marco Boni, número 6. Strainless Steel. Vou deixar o nome aqui dela, tá? Ela é essa daqui. Tô morrendo de medo de derrubar e ela perdeu o negócio. Essa tesoura nem é minha. Ele fala pra pentear em forma de X. Ou seja, eu vou trazer esse lado pra cá. Ai, meu Deus. E esse lado... Ai, meu Deus. Misturei tudo. Mas é basicamente assim, ó. Tá vendo? Em X. Tá. Então vamos... Ai, Senhor, por favor, não deixa eu fazer cagada. Tá. É agora, gente. É agora. Não tem pra onde correr. Trazer aqui. Vou trazer aqui abaixo da boca. Ai, não dá nem pra ver direto. Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Vou fazer no queixo, vai. Vou fazer no queixo só pra ver o que dá. Ai. Pera, pera. Ai, eu tô arregando. Ai, agora vai. Agora vai. Puta merda. Ai, agora vai. Já foi. Ai, não. Ai, agora vai, gente. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Foi. Foi. Ai, foi. Ai, foi. Hum, que arrependimento. Alguém me socorre. Olha o tamanzinho. Ai, Senhor, por favor. Ai, Deus, por favor. Não, não. Vai dar tudo certo. Gente, olha isso tudo que eu tirei da minha franja. Eu sou maluca. Ai, eu sou maluca, meu cabelo. Ai, calma. Olha o tamanho da minha franja. Ai. E olha que eu... Ainda bem que eu não cortei no nariz. Ai, tchau, bebezinho. Nem fez sujeira, né? Porque eu tirei ele. Imagina quando secar. Vai vir aqui na minha boca. Cara, ainda bem que eu não cortei. Onde ele falou pra cortar. Ai, tem que ser no mesmo... No mesmo tamanho. E agora? Não, pera. Pera. Eu tô tremendo. Tem que ser no mesmo tamanho. Como que eu vou saber o tamanho agora? Ai, gente. Pera aí. Pera aí. Deixa eu calcular. Deixa eu calcular. Tem que ser no meu queixo. Aqui, ó. Ai, não dá pra enxergar nada. O ruim é que eu tô tremendo de verdade, gente. Não tô brincando. Ai, pronto. Decidido. Ai, foi, gente. Vai, vai. Só vai, só vai. Ai, sem pensar muito. Ai. Que medo. Olha. Vocês repararam que do outro lado eu tenho mais cabelo? Ele disse que tem que ficar um triangulozinho aqui, tá vendo? E vou fazer o processo de novo. Só que, tipo assim, eu só vou aparar, entendeu? O cabelo secou, gente. Pera aí. Meu Deus. Calma aí. Já vem. Voltei, molhei o cabelo de novo. Porque molhado eu tenho mais segurança. Parece que fica menor. Ah, perfeito. Tem que ficar assim, ó. Aqui maior, aqui menor. O cabelo aqui pra frente. E faz a conferência. Ó, nem precisa de conferência. Tá certo, não tá? Vou secar, gente. Vou secar, porque não tem como a gente saber se ficou bom molhado. Ela tem que secar pra cima, né? Agora muda ela. Por favor, por favor. Tenha dado certo. Tenha dado certo. Vai. Ai. Cara, que maluco. Cortei mesmo. Eu gostei. Ai, eu não sei como eu fiquei diferente. Aquelas, né? Ah! Vou molhar um pouquinho. Vou tentar ver como que fica ela seca pra dentro. Porque eu nunca vi. Fica lindo também. Chocada. Na real, eu acho que eu prefiro, sabia? Porque fica com o caimento mais legal. Tá vendo, ó? Gente, esse foi o resultado. Fiz até uma makezinha, porque eu vou sair agora, né? Apaixonada. Gente, sério. Eu gostei muito. Me contem se vocês têm coragem de cortar o cabelo em casa sozinhas. Fazer uma curta em bangs. Deixa eu passar um gloss aqui. O gloss aumenta a minha autoestima. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super aleatório que eu gravei aqui do nada pra vocês. Tipo, do nada. Não esqueçam de se inscrever no canal. A gente tá quase batendo 10 mil, gente. Eu tô tão feliz. Era meu sonho. Também não esquece de deixar o like no vídeo e comentar alguma coisa pra eu saber da sua existência, tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho